Como é que estás? Vias de preto hoje. Tive que trocar de roupa, aqui por causa do nosso... Chroma key. Mas estás bem. Não me deixa trazer as coisas da moda, que é o verde, é este ano. Sabes quem é que me fazes lembrar? Este ano, vamos ver. Pina, sabes quem é que a Luana me fazes lembrar? Roger Schmidt. Ai, já me tinha ido. Já? Olha, não sei. Vê lá esta foto, ó Pina, o que é que achas? Diz-me se eu estou maluca. Não acredito, se para a Zona, já, já. Pina, diz-me se eu estou doido. Não, não estás, não estás, não estás, Pedro. Não, não estás. Agora, quem é que tem o melhor cabelo? Sou eu. Pelo amor de Deus, mas essa é a pergunta que se passa, amor de Deus. Estou-me ofendo, Zopina. Se é a mesma coisa perguntar a mim e a ti quem é que tem o melhor cabelo. Bem, me faças essa, Zopina. Só a Luana bater aqui com a caneta na mesa para chatear as pessoas lá em casa. Desculpem, desculpem que está a ouvir o podcast. Luana, eu não sei quem é que tem o melhor cabelo. Vamos ver, vamos ver. Temos um outro. Sou eu. Sou eu, claramente. Mas é que, claro. É óbvio. Boas orelhas da banda, Luana. Não sabia. Também, não é? A Luana tem o melhor cabelo e é o melhor treinador. Mas já viste que... Também é a verdade. Também é a verdade. Luaninha, já te tinham dito que és parecida com o Roger Schmidt? Já, já me tinham. Eu, de vez em quando, há umas ondas de... És parecida com não sei quem e toda a gente descobre ao mesmo tempo. Que é curioso. É engraçado. E és parecida com quem? O que é que dizem? Com o Roger Schmidt, com os atores agora de um filme da Netflix que fizeram o Brother Son, que é uma coisa japonesa, pronto, com todos. Com o Rui Rio. Com o Rui Rio. E não é descabida, depois mostro-vos uma foto. Já foste confundida por ser asiática? Já alguém achou que tu eras asiática? Ou não? Já, claro. No Japão eles falavam comigo em japonês. Sim, tu achaste isso, sim. Mas foi sério. Mas não tens alguém na família com... Não, não. Deve ser alguma ascendência. Não sei bem. Mas enfim, mas sentes-te bem na tua pele, não é? Sinto-me bem na minha pele e eu diria até que com a idade cada vez melhor. É? Estranho. Portanto, a idade trouxe-te ensinamentos? Trouxe-me calma. Calma interior ou exterior? As duas. Que inédito.